Minha filha teve que morar fora e eu não tive muita chance de conhecer meu neto. A gente estudava na mesma escola, só que em salas diferentes. A gente se falava só por bilhetinhos que a gente pedia para os colegas trocarem. Eu engravidei cedo, né? Eu tinha acabado de começar um relacionamento e de repente me veio aquela notícia quando eu fiquei sabendo. Eu só via ele assim, foto, vídeo. Eu era muito tímido. Ninguém sabia. Nem meus pais, nem meus amigos. Eu levei ele num carrucel. Um carrucel grande, bonito. E eu peguei o algodão doce para ele. Aí eu combinei de encontrar ela na saída da escola. Cara, minha mão suava. E o meu coração disparado. Parecia que eu saí pela boca. Aí a Giovana me viu no trabalho. Mulher reconhece, né? Ela viu que eu estava nervosa, ansiosa, sabe? E ele, muito tímido, sem saber o que dizer. Ele falou, obrigado, vovô. E me deu um beijo. E acabei contando tudo para ela. E na hora ela não disse nada. Ela só me deu um beijo e sorriu. E precisava dizer alguma coisa. Aí eu respirei fundo e dei um beijo nela. E o que aquele beijo disse para você? Aquele foi o momento que eu descobri o que é ser a boa. Era aquele beijo. Disse tudo o que eu queria dizer e não sabia como. E eu juro que eu pensei. Essa vai ser mãe dos meus filhos. E foi. E na hora foi como se ela tivesse dito vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, sabe? Toda a minha insegurança foi embora. Aí caiu a ficha. Surpresa! Uau, 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 uau Legenda Adriana Zanotto